Lá da zaga que é ruim, chegou Paulinho, agora é contra-ataque do Vasco, Paulinho entrou em saboado, pra xé de pediu, vai Paulinho, queima, queima Paulinho, ajeitou, vai bater no gol, vai bater, bateu, casaca! Casaca, 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 é gol do Vasco! Gol do gigante Vasco da Gama, respeita a nossa história, Paulinho, eu falei, vai entrar pra meter gol, ele pegou a bola, costurou, os jogadores abriram o pai, é de um lado, o Ferretti, e ele foi pra cima da marcação, bateu, teve desvino, Luan Cândido, matou, o goleiro, o Cleiton pega lá dentro, é gol neles, tá lá dentro! Vasco, Nomba, barra, um, Bragantino, zero, Paulo Henrique, capricha, Paulo Henrique, capricha pro Ferretti, trouxe por dentro, bagunçou, levou, casou, agora, varreu, de cabeça, casaca! Serginho, eu te amo, porra, é casaca, é gol do Vasco, vou secar outro, porra, aqui, é Vasco pra caralho! Serginho! Vasco! Casaca, 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 é gol do Vasco! Serginho! Vai, Serginho, vai, Serginho, vai, Serginho! Ele foi, o Serginho com os ovos, foi lá, subiu, e botou lá dentro, o Vascão tá na frente, o Vasco tá na frente, agora, não pode mais, não pode mais sofrer, o Vasco tá vencendo, o gol é legal, dois pro Vasco, dois pro Vasco, um pro Bragantino, vamos embora, cobra aí, cobrou, 50 mil, falta um minuto, falta um minuto pra acabar o nosso tormento, vai descer no Bragantino, tem que chegar, não recua não, Prachete, vai em cima, lançamento pra fora, graças a Deus, agora canta, torcedor, a bola é nossa, a bola é nossa, é gol do Fortaleza, porra, é gol do Fortaleza, porra, a bola é nossa, pede a bola, que vai acabar, pede a bola, que vai acabar, o torcedor do Vasco não merece, o torcedor do Vasco não merece passar por isso, vai Piton, cobre esse lateral, acaba o jogo, acaba o jogo, que o Vasco vai ficar na primeira divisão, a gente merece, a gente merece, cobrou, acaba o jogo, acaba o Hilton, acaba o Hilton, é pra acabar o jogo, já tem 51, olha o cronômetro, agora, acabou, 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 o Vasco não caiu, o Vasco é da primeira divisão, nós merecemos, nós merecemos, o Vasco é pra quem acredita, o Vasco é da elite, o Vasco é da primeira divisão, o Vasco não cai, o Vasco não cai, o Vasco não cai, o Vasco não cai, torcedor vascaíno, vem cá filho, vem cá, vem no estúdio, vem, a gente merece, vem cá meu filho, entra aqui, vem, vai do estúdio, vem meu filho, derruba tudo, é que ficou na primeira divisão, ah, nosso Vasco, o Vasco é pra quem acredita, você vai ver o Vasco vencedor, papai promete que Vasco vai ser vencedor pra você, igual o papai viu, igualzinho a gente viu, não estamos na primeira divisão, estamos na primeira divisão, estamos na elite, estamos na elite, o Vasco é pra quem acredita, vai lá meu filho, boa, boa, vai lá meu príncipe, eu estou sem palavras, além do nosso sentimento como torcedor, existe um trabalho que é feito aqui no canal, e as pessoas colocam em dúvida, eu quando fiz o canal, eu falei, esse canal é pro torcedor vascaíno, acontece o que acontecer, ver meu filho chorar, ver as pessoas passarem o que passam, não é justo, pessoas questionarem o trabalho, julgarem, apontarem o dedo, você tem hora que se questiona, eu vou me recompor pra fazer o final do jogo, eu nunca fiquei tão nervoso pra narrar um jogo, porque tem muita coisa em jogo, um resultado como esse, é o nosso trabalho, são as pessoas que a gente conhece, são funcionários, que dependem do que acontece, são as famílias, e o Vasco é pra quem acredita, e vocês estão comigo aqui, desde sempre, peço perdão, porque, a gente passa por muitas coisas ao longo do caminho como um todo, assim, a gente sofre com a nossa paixão, deixa eu agradecer as pessoas que estão mandando aqui, do Oliani, um beijo pra você, do Oliani, é, acredita no que a gente informa aqui, ele foi pra Disney, com a T4T, viveu a experiência de estar com uma equipe lá, agradecer aqui, Wesley, sofremos junto, mas nunca abandonamos, é isso, nós somos fanáticos pelo Vasco, seguimos pelo Vasco, esse choro, é um choro que a gente tava vendo ali, deixa eu agradecer o Xará, o Vasco tem que ficar, isso cara, casaca, isso mesmo, e cara, assim, a gente, a gente sofre com o trabalho, não é fácil, não é fácil, tem muita gente que questiona, tem muita gente que sacaneia, temos babacas como esse aqui, temos caras que não são Vasco, o cara vir pra cá, sacanear por não ser Vasco, ok, mas cara, eu não admito, o torcedor do Vasco, fazer o que alguns fizeram, tá ruim, tá ruim, erramos em várias coisas, erramos, erramos, vou falar no vídeo de amanhã, nós erramos muito, pra chegar nessa situação, a cara, ver pessoas, que se dizem vascaínas, torcerem contra o Vasco, pro Vasco ir pra segunda divisão, pra falar, tá vendo, eu avisei, obrigado, um beijo pra você, também, eu avisei, eu avisei, eu avisei, eu avisei, Obrigado.